Adeus Brasil, hasta luego! A caminho do aeroporto chegou o dia oficial da nossa mudança Eu ainda estou meio sem reação, não sei Mas eu ainda não estou acreditando dessa mudança Ainda não caiu minha ficha Mas eu vou vlogar tudo Para vocês acompanharem a nossa despedida aqui A gente embarcando e chegando lá na Espanha E eu não sei como vai ser essa viagem Espero que seja tranquila, tem muita mala Espero que dê tudo certo do aeroporto, o nome de Jesus vai dar Estou aqui comendo uma bananinha Uma bananona que minha mãe me deu Dá oi mãe Oi gente Pensa no coração de mãe que está despedaçada Ai mãe, não começa a chorar não Ai mãe Você não sabe ainda Quando você for mãe, você vai saber Ai meu Deus do céu Vai começar a chorar aí Aí eu desapego O Rubem está pleno aqui Dirigindo Fez tatuagem ontem Né? De volta para a minha terra Até que não tem tanta mala assim não, ó Duas grandes e duas pequenas, normal Uma grande para mim e uma grande para o Rubem Uma pequena para mim e uma pequena para o Rubem Na teoria, porque na prática ele só tem essa daqui As outras três estão todas com coisas minhas E ainda tem uma mochila aqui A mochila dele, né? Eu estou levando esse casaco aqui Não sei porque Na verdade eu estou levando porque não coube lugar nenhum Mas lá vai estar calor, né? Não é inverno Só que eu estou levando porque não coube lugar nenhum E eu não quero deixar esse casaco Então eu vou botar ele na viagem Passou dois essa Aquela passou um Aquela eu consegui entrar Agora essa aqui passou dois Esse tirão Só um tirinho ali Ó, essa é o necessário Chico, não é fácil Não é fácil, né amor? Me recuperando de tanto chorar Meu Deus Nós choramos todos os dias agora É, estava segurando esses dias todos E agora eu chorei muito Ai meu Deus Meu Deus Agora a gente está aqui deitado Nas cadeirinhas Todo aeroporto devia ter essas cadeirinhas aqui Que a gente deita, ó Perfeitas Esperar nosso voo pra ir em Lisboa Chegamos Bem Feliz Tadinho Tá passando mal Passou um pouco mal Passou um pouco mal Passou um pouco mal Mas apesar de cansados Estamos felizes Finalmente chegamos Parece que assim Durou uma vida Acho que foram 12 horas de voos, né? 9 horas de confins pra Lisboa Depois de Lisboa a gente A nossa conexão foi rapidinha Foi uma hora e pouco E aí O voo de Lisboa pra Alicante Durou Acho que 2 horas Exaustos Por conta do fuso Agora aqui são 11 e meia da manhã E no Brasil é tipo assim 6 e pouco da manhã Ou seja, a gente nem estaria acordado no Brasil Então eu tô com muito sono Muito cansada O Rubem tá gravando pro vlog dele também O Rubem já chegou achando as coisas caras 3 euros um aquário Um que três Você tá pensando em reais? Você tá convertendo? É? Não Mas é porque Nas ruas aqui é 1,50 euros É, aqui no aeroporto E aqui são três É o dobro O dobro, né? Que tudo é mais caro no aeroporto Olá O que é? 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 Paramos aqui na estrada pra comer umas tapas E olha o tamanho dessas patas de Ramon Pra quem não sabe, Ramon é um produto muito típico aqui da Espanha A pata curada e tem um monte de vinho E a gente vai comer uma tapinha Tapinhas são pequenas comidinhas Vou mostrar pra vocês como que é Olha essa princesa Que excelente Esse tenezinho Esse Air Force Coisa mais linda A gente vai comer um pouco melhor Não é A gente vai comer um pouco mais Não pode comer de Mara É